Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez trago para vocês uma partida ranqueada com o Superman E nesse vídeo aqui irei trazer muita informação sobre o Superman Ensinando como jogar, o que você deve fazer, qual build, qual arcana você deve utilizar Como se posicionar e como utilizar da forma correta o Superman E vamos embora que a partida já vai começar E começou meu parceiro, vamos embora Superman, ele consegue voar depois que ele anda uma certa área Então para você carregar essa energia, basta andar Se você parar, ela para ali de carregar, viu? Você zera tudo Porém, se você começar a andar de novo, a barra carrega, olha lá Está carregando Quando ela está full, suas skills irão alterar, beleza? Vocês têm que ficar ligados nisso e têm que saber o que vai fazer cada uma das skills Para isso é bem simples, é só você clicar ali nas informações e ler o que cada habilidade faz Mas claro que vou simplificar aqui para vocês Se você utilizar com ele andando, ele vai dar um sopro gelado em uma área Porém, se estiver voando, ele vai fazer isso aí, que é o raio Já a segunda habilidade, ele vai ganhar uma velocidade de movimento E vai ficar ali imune a efeitos negativos Então ele vai conseguir recuar, fugir E aí vai ajudar demais quando ele estiver a pé Essa segunda skill Opa, agora deu um face check ali Foi complicado porque o adversário já estava com a barra full O interessante dessa partida aqui é que estou enfrentando um Superman também Então já vou mostrar para vocês como jogar contra um Superman, beleza? Como vocês podem observar, nós dois não estamos utilizando Opa, ambos erramos ali, cara Acabamos errando Nós não estamos utilizando ataque básico, ficando no corpo a corpo Porque esse não é o forte do Superman O forte do Superman, na verdade, é quando ele está no modo de voo Então o ideal, o estilo de jogo com o Superman É aquele estilo de jogo que você vai recuar, carregar aquela energia e entrar na briga Um combo legal para você utilizar é ataque, primeiro skill E depois a segunda skill para fugir se for necessário A build eu irei mostrar no final do jogo, beleza pessoal? A build eu vou mostrar no final do jogo Ele é um herói que precisa muito de defesa O dano dele se baseia na vida dele Então é muito importante que você faça uma build mais tanque Opa, desviei bem Ah, mas acabei errando também aqui A energia dele está full Pera aí, aí, peguei Ah, acabei errando Agora ele vai me castigar aqui Só que eu tenho um curar aqui, já usei Vamos cair fora Como vocês puderam ver agora O ataque básico de Superman não é dos mais poderosos Então não adianta ficar trocando ali no corpo a corpo Que você não vai levar melhor Em TF é um pouco complicado Porque como ele é o herói off-tank da partida É aquele guerreiro que vai aguentar muita porrada e ajudar a sua equipe Ele tem o papel de aguentar a porrada Só que é complicado Porque ele não vai permanecer lá no meio da briga O Superman tem que ficar entrando na batalha E saindo a todo momento Então por conta disso Pera, pegar a botinha aqui Por conta disso Os aliados acabam absolvendo Parte do dano que deveria ir até O Superman Que o Superman deveria Tancar Então por conta disso Peguei ali o talento Do curar Que vai ajudar muito a minha equipe Durante a partida Acabei errando muito aqui Vamos dar uma recuada Não vamos dar mole Que eu não posso morrer Vamos tentar ganhar aqui Sem morrer rapaz Acabei dando um vacilo aqui Um mole Mas o que eu faço Pedi ajuda aqui Agora e recuar Pera, pera que tá meio complicado Vamos lá Vamos recuar aqui Acredito que dá pra voltar bem rápido O Superman é muito rápido Então Bora lá Cheguei até a base Recuperar aqui o life Tá bom Vamos embora Vamos embora Vamos embora Quando ele tá no modo voo Ele fica bem mais rápido O Gengar tá descendo ali Não, desistiu Desistiu Chegou dois adversários ali Mas com a primeira skill Jogo eles pra longe Beleza Eles recuaram ali Antes que eu empurrasse De toda forma Consegui proteger aqui a torre Tá tranquilo Beleza Vamos embora Continuando O que eu tava falando agora há pouco Quando tiver em TF Eu estaria entrando E saindo da TF A todo momento Por que isso? Porque eu preciso das habilidades No modo de voo Elas são as melhores Pra ajudar a equipe Pra ajudar a equipe As melhores são as habilidades Do modo de voo São muito poderosas Principalmente Porque elas conseguem Ter um bom controle De grupo Então ajuda muito Minha equipe O Superman Ele tem seis habilidades Claro que só tem Três botões ali De habilidades Mas quando você Entra no modo voo Aparece três habilidades Diferentes Não dá pra atravessar a parede Com essa primeira habilidade Porém com a segunda Dá Vamos deixar pra ele Aí agora Que o cara Tá vindo aqui Beleza Acertei um bom combo Vamos tentar agora Jogar ele pra trás Não deu certo Ele acabou usando Sua skill E fugiu ali Na hora certa Opa O cabra foi pra cima Conseguiu a eliminação Eu tava longe Cara Tava longe Se tivesse chegado antes Teria ajudado Agora vamos recuar aqui Porque não tem um wave Acreditei que tivesse Eu tava longe Eu tava longe Ele acreditou E eu não acreditei nele Ele conseguiu uma ótima Eliminação Pessoal Seguinte Não esquece de clicar no joinha Beleza Isso incentiva demais Aqui o meu trabalho Se você é novo aqui no canal Nunca viu um vídeo aqui do canal Essa é a primeira vez Cara já clica no botãozinho Descrever Se você curtiu o trabalho Porque todo dia Tem live aqui no canal E vídeo também Então fica ligado Eu sempre trago vídeos e lives De Arena of Veilor E do Venglory também Arena of Veilor Durante a tarde É live Opa Agora joguei ali O monstro pra trás O monstro da Django Nem adianta Que ele vai voltar pra ele E recuperar o live Toda tarde Tem live de Arena of Veilor Aqui no canal A partir das duas horas da tarde E toda noite Às 20 horas 8 horas da noite Tem live aqui também Ah caramba Ele conseguiu se afastar Bem na hora Que eu iria jogá-lo pra trás Cara Quase que pegou essa eliminação Quase Quase Se possível Pessoal também Compartilha esse vídeo E manda pra todos Seus amigos Vamos embora Mais uma informação bacana Sobre o Superman Como vocês puderam observar O Holy Game Foi muito fraco Não só pra mim Mas pra o adversário também O Superman é bem complicado É um herói difícil de jogar E no início do jogo Principalmente Ele depende bastante De itens aí Como eu falei agora há pouco O dano dele É baseado na sua vida Então ele precisa de muitos itens aí De nível também Então quando chega o late game Ele fica realmente Muito útil pra sua equipe Mas no início do jogo É muito complicado Principalmente dependendo do herói Que você estiver enfrentando Eu senti muita dificuldade Jogando contra o Ryumar É bem complicado Ele consegue prender Ele é muito bom no corpo a corpo E no Holy Game Complicou demais A situação do Superman Ih rapaz Vamos recuar aqui O Tulem chegou por ali também Opa Tô tranquilo Tô tranquilo Aqui eu seguro tudo Venha Alguém aqui chegando por ali Eu tô aqui Eu tô aqui Qualquer coisa Ai Recua pai Recua Recua Tô lutado Tô lutado Ah Não vai dar pra fazer nada E aí E aí Agora Agora dá Eu só não posso vacilar Tem que tomar cuidado Não é porque o cabra é o Superman Que você vai pagar de doido não Pai Esse é mais um conselho aí Tenha juízo Pelo amor de Deus Tenha juízo Beleza 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 Pronto Pra galera que sempre pergunta Jeff É uma boa comprar o Superman Vale a pena investir minha grana nele Cara o Superman vale sim a pena Só que é um herói difícil Você tem que estar ciente sobre isso Quando for jogar Eu vi muita gente falando Ah o Superman é um herói terrível Na minha ranqueada Se o cara pegar ele Eu vou trollar Ou então Eu vou Eu vou reportar Porque é um herói muito ruim Não é isso cara O Superman não é um herói ruim Ele é um herói difícil É diferente Porém é um herói difícil Que se você dominar bem Você consegue upar muito cara Porque a galera não vai te parar não É só você Dominar o herói Claro que isso vale Pra grande maioria dos heróis Quando você tem total domínio Do herói Você consegue vencer Muitos jogos E subir O seu rank Mas o Superman realmente É um herói muito bom Porém Difícil Como falei agora há pouco Então se você não gosta De herói difícil É melhor não comprar o Superman Claro que também Tá tendo o evento Do Superman Opa agora é Rei Rude hein Claro que agora Tá tendo o evento Do Superman Então claro que É melhor você economizar Sua grana aí E opa recua 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 Melhor economizar a grana E tentar riscar aí No evento Pra ver se consegue Boa Agora é meu É meu É meu hein Isso Calma filho Apareça Vou pegar Vou pegar Boa 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 Ih acabou morrendo Cara ele Tancou toda a torre Ó o Yorn Tá por ali Superman também Vou roubar aqui Vou roubar Só dar o ataque aqui Pronto E Superman ali Parece que Dá uma vacilada Cara era só ele Atacar o monstro Parece que ele Não configurou O controle Do jogo dele ali E ele só tem Uma forma de ataque Isso é ruim Recomendo que a galera Configure aí Pra facilitar Ih rapaz Essa torre vai cair agora Vai cair Vai cair Vou recuar Opa travou um pouquinho Aqui Recuei Vamos recuar Que não dá pra fazer Muita coisa aqui Agora não Calma calma Chegou todo mundo aqui Ó lá O Superman Em batalha Assim ó Você entra na briga E sai todo momento Tem que carregar Essa energia Lá na frente Lá na frente Pronto Show de bola Show de bola Recua pai Recua Recua Vamos pegar aqui No outro lado Ah ele conseguiu Fugir Ó lá Você usa skill E foge Meu parceiro Caramba Quase que eu prendo Cara Se eu pegasse o zil Ali ia dar muito ruim Pra ele Porque o Bruno Tava chegando Bruno é inscrito Do canal Acabou me zipando Eu tô em uma ranqueada Solo Ranqueada solo Loveson Goku Tá por aqui Beleza Show de bola Show de bola Bora Pega aí Pega aí Pronto Garantir aqui O passarinho Ter visão Fechei mais um item Aqui Completo Minha build Já tá se completando Superman já tá Muito topê Tá forte Então a melhor equipe Adversaria Tomar cuidado É complicado Cara Se você não souber Jogar bem com ele E se você não utilizar Ele em equipe Dá ruim A menos que se domine Muito o herói Opa Pera aí Que o zil é meu Ih rapaz Fugiu Fugiu nada Eu vou dar um predicto Onde ele vai rapaz Olha lá ele Eu posso até morrer Mas eu levei Ou talvez eu não morra Aguenta muita porrada Cara Olha o life Que eu tô recuperando Claro que eu usei Ali o talento Usei tudo Mas cara Aguenta muita porrada Qualquer outro herói Já estaria morto Quer dizer Quase qualquer um O bacana é que ele tem Aqui você perde O bacana é que ele tem Além de aguentar muita porrada Ele tem muita mobilidade É muito rápido também Então É bem fácil fugir com ele Como vocês podem ver Quando ele tá em modo de voo Que você utiliza o ataque básico Ele vai também empurrar os adversários Isso é muito bom Ih rapaz Vamos rápido Vamos rápido Cheguei viu Com o ataque básico Como eu falei Finalizei Agora eu tô em situação complicada Vou tentar eliminar pelo menos um Calma aí Olha o Tulem Calma Eliminei 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 Boa 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 Tá ótimo Tá ótimo Eu morri Morri Mas pelo menos eu levei dois caras ali Então já tá de bom tamanho Minha equipe conseguiu eliminar mais um Olha lá Eu tô 6 barra 1 Minha build tá quase completa Falta apenas o último item Olha o Tulem por aqui Foi puxado Boa Pera aí Pera aí Eu vou pegar ele no outro lado Deixa ele vir Ih rapaz Correu pra lá Jogar o Superman pra trás Com minha ult Aqui já era Aqui é meu Tá na mão Calma aí Calma aí Calma aí Cuidado com o crack Ih rapaz Fiquei perto também Todo mundo ficou perto Calma Eu tenho o curar aqui Calma Sai de batalha E eu já usei o curar Tá morto Boa time Boa Nosso jungle tá levando lá o demônio Enquanto isso vamos forçar essa torre Se levar essa torre aqui O jogo já vai estar na nossa mão Na nossa mão Vamos lá Enquanto isso o cara tá lá Assolando o demônio Isso é ótimo Pronto O bacana mesmo é se a wave tivesse avançado É que a gente já forçava mais uma torre ali A torre do mid Por referência Porém não deu Tá aí O demônio das trevas foi morto Ótimo Show de bola Volta O crack chegou O superman também Eu vou ter que ir lá ajudar ele Não faz isso cara Empurrei todo mundo Agora cai fora Calma Eu tenho que sair daqui Pra poder usar minha skill Pronto Ele vai reviver Ele vai reviver ali Eu vou pegar o superman Não deu pra pegar o superman Escapou Não não Vai dar sim Ah, nem fiquei com ele Com o kill Beleza Sem problema Sem problema Calma, calma Calma Que eu tô preso ao crack Pega o Yorn Alguém Isso O crack tá na mão Boa Não peguei nenhum kill Nessas brigas aqui Mas não tem problema Como falei Meu papel é dar assistência Ó o Yorn lá em cima Tá fácil, hein É quatro Fecharam Todo mundo fechou o Yorn Já era GG Acabou o jogo aqui Acabou o jogo Vitória da nossa equipe Consegui 14 assistências 8 kills Excelente Tá ótimo Tá ótimo Então mais uma partida Arranqueada Vencida Agora é só focar aqui Já era Vitória Meu parceiro Vitória E além disso Um MVP Beleza Espero que vocês tenham Compreendido aí As dicas que passei Qualquer dúvida É só comentar aqui abaixo Beleza Pessoal Agora vou mostrar pra vocês A arcana Que é bacana Você utilizar no superman E as builds também Primeira build Vamos aqui Em equipamento Essa é a build Que estou utilizando Beleza Teste aí que vale muito A pena Dei uma estudada Pra poder montar Essa build aqui Não copiei de ninguém Cara Eu montei essa build aqui E acredito que essa É a melhor escolha Pelo menos por enquanto Vamos ver aí Os próximos buffs e nerfs Dos itens Pra ver se muda alguma coisa Do próprio herói também Qualquer mudança Irei atualizar a build Aqui para vocês Essa é a que eu recomendo Beleza Já no caso das arcanas É algo muito simples Na verdade Porque o superman Ele precisa de que No fim das contas Ele precisa De vida Armadura E escudo Então O que ele vai precisar Defesa mágica No caso Então as próprias Arcanas recomendadas Aqui já são excelentes A colosso É ótima Ela vai te oferecer Muita vida Aço duro também Armadura E defesa mágica Excelente Show de bola No caso do sede de sangue Ele vai fornecer Para você roubo de vida E dano de ataque Essa arcana vermelha Ela é um pouco mais complicada Porque você não vai Achar uma arcana tanque vermelha É complicado Essa aqui dá dano de ataque Taxa de crito Poder de habilidade Velocidade de ataque Velocidade de ataque Eu não acredito Que é legal para o superman Por que? Porque ele não vai utilizar Os ataques básicos Praticamente É só as skills Você vai estar utilizando As skills ali A todo momento Aí Então no caso Das vermelhas aqui Vamos colocar aqui As de três estrelas Perdão No caso aqui Das vermelhas Não vai ajudar tanto Tem uma aqui Com poder de habilidade Dano de ataque Perfuração de armadura Essa aqui Pode ser sim Interessante É bacana você utilizar Se você quiser Pode trocar o massacre Pela sede de sangue A sede de sangue Está aqui ao lado Com um roubo de vida É uma opção também Para você alterar Se quiser Se for Da sua escolha Temos aqui O indomável Ele vai oferecer aqui Velocidade de ataque Vida máxima E armadura Ele é bacana Vai deixar o superman Um pouco mais tanque É bacana Eu só não gosto Da velocidade de ataque É que se fosse uma velocidade De movimento Aí sim seria Uma arcana Perfeita Para o superman Poder de habilidade Eu não recomendo Defesa mágica E velocidade Ele também não Taxa de crítico E dano crítico Pode ser legal Tenho que dar uma analisada Na questão Do dano crítico Do superman Para ver se vale a pena A melhor seria Essa indomável Se ela tivesse Velocidade de movimento No lugar De velocidade de ataque Mas infelizmente Ela não tem Temos essa aqui Com velocidade de ataque E dano crítico E a outra Com taxa de crítico Também A vermelha Fica do seu gosto Eu indico A massacre Seria bacana A sede de sangue O próprio jogo Já recomenda Para você As outras duas A colosso E a aço duro Já acredito Que é perfeita É bacana Colocar alguma Arcana Com a redução No tempo de recarga Das habilidades Sim É legal Porém você tem Que lembrar Que não adianta Você ter lá A redução No tempo de recarga Se você não utilizar Não tiver energia suficiente Geralmente O tempo da energia Carregar É o mesmo tempo Das habilidades Também ficarem disponíveis Então não vai valer Tanto a pena Assim no fim das contas Vida máxima Armadura E defesa É defesa mágica É tudo que o superman Precisa Então é isso Jovens Esse vídeo aqui Foi um vídeo Mais para a galera iniciante Futuramente Trarei um vídeo Mais completo Com todas as informações Necessárias Para você se tornar Um jogador profissional Como o superman Beleza Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não esquece De gancar o joinha Compartilhar com os amigos Mantem todos os seus grupos Que você faz parte Do Arena Ovela No Facebook E no WhatsApp E inscreva-se no canal Lembrando que tem live Toda tarde A partir das 2 horas E toda noite A partir das 8 horas Até a próxima Tchau Tchau Tchau